Saudações, está começando mais um Melhores da Semana. Então, se você perdeu algum destaque do baixo aqui do Tecmundo nos últimos dias, fique ligado e se atualize agora. Turistas britânicos que estavam de férias em Manaus dizem ter filmado um alienígena em solo brasileiro. O vídeo tem feito sucesso na imprensa internacional e já foi manchete nos jornais The Sun e The Daily Mail, os dois do Reino Unido. Quem sabe o ET de Varginha ou o Bilu decidiu passear por aí, não é mesmo? Enquanto os ETs passeiam, outros estão fazendo muitas safadezas por aí. E veja só essas imagens que bacanas. Elas foram feitas e divulgadas pelo pessoal do Microscopics, que gravou um olho humano em 240 quadros por segundo. Assim a gente pode ver bem os movimentos que ele faz. Existe algo em torno de 7 bilhões de pessoas na Terra. Você já parou para pensar qual é o seu número nessa contagem? Agora você pode ter uma ideia. O site da BBC criou um sistema que usa a sua data de nascimento, faz lá umas contas e informa qual é o seu número de ser humano. Claro que é só uma estimativa, mas não deixa de ser uma brincadeira bastante curiosa. Depois de muita especulação, a Rockstar Games anunciou que um trailer do aguardado GTA V será disponibilizado no próximo dia 2 de novembro. E o próprio anúncio já deu margens para especulações. A tipografia usada é parecida com a das notas de dólar e um 5 está escrito por extenso em uma faixa. Será que isso quer dizer que GTA V vai se passar em Las Vegas, a famosa cidade dos cassinos? A Microsoft publicou em seu blog um vídeo que mostra como a empresa imagina que será o futuro daqui 5, 10 anos. Eles se basearam nas opiniões dos seus próprios engenheiros e pesquisadores. Algumas partes do vídeo mostram detalhes absolutamente conceituais, enquanto outros já usam tecnologias disponíveis hoje. Não podemos dizer que tudo mostrado vai se tornar realidade, mas com certeza as imagens nos dão ideias bacanas sobre o futuro. E nessa semana a Nokia apresentou várias novidades em smartphones, entre elas um conceito especial. O Kinect Labs é um protótipo com tela flexível e navegação que acompanha os movimentos físicos do usuário. Ou seja, você mexe o smartphone e a sensação que se tem é de estar dobrando as imagens na tela. O modelo não tem previsão de lançamento comercial. Vamos falar dos nossos artigos? Vamos começar com algo meio apocalíptico. Trazemos para você 7 tecnologias diferentes, que podem simplesmente acabar com a humanidade. Por exemplo, quando aquela grande estrutura chamada LHC foi criada, muitos afirmavam que poderia criar uma espécie de buraco negro e sugar todo mundo. Já imaginou? Se o Photoshop pode consertar problemas, ele pode criar alguns ainda maiores, que geram resultados hilários. Trouxemos o segundo volume da série Erros no Photoshop. E como de costume, mostramos como mãos podem surgir do nada e contorcionismos são comuns em atores famosos. O avanço da tecnologia torna a nossa vida muito mais prática, mas também faz com que algumas coisas com que estávamos acostumados também comecem a desaparecer. Por isso, preparamos um artigo com 7 coisas que estão sumindo das nossas vidas, quase que sem percebermos. Livrarias tradicionais, máquinas de escrever e internet de escada são só alguns dos exemplos. Se tem uma coisa que muita gente tem medo, é de agulha. Para tranquilizar os mais medrosos, mostramos em um artigo como as injeções estão evoluindo a ponto de não doer praticamente nada. São várias tecnologias diferentes, como microagulhas e laser. Você já notou que quanto mais os componentes evoluem, mais parecem diminuir de tamanho? Preparamos um infográfico muito especial, que mostra em detalhes qual o tamanho de vários processadores diferentes, comparando até mesmo com bactérias. O programa da semana é o Google Chrome 15, agora em sua versão final. O lançamento trouxe melhorias na navegação e na interface. A sincronia dos dados foi aprimorada. Quando você abre os mais visitados, as páginas e programas são divididos. Além disso, é claro, ele está mais rápido e vários bugs foram corrigidos. O jogo da semana é o Super Bike Racers. Já imaginou pilotar uma super máquina em competições acirradas? O jogo lembra arcades famosos dos anos 90, como Daytona e Cruising World. O objetivo, é claro, é ultrapassar todos os competidores e vencer os campeonatos. Os comandos são fáceis de dominar e o game é bem divertido. O Melhores da Semana fica por aqui. Para conferir todas as notícias e artigos na íntegra, é só clicar nesse link aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembre-se de clicar aqui em cima para se inscrever em nosso canal. E até semana que vem.